Eu acho que de todos os projetos que a gente já executou aqui na comunicação, esse é o mais desafiador. A Justina nasceu com a ideia de se fazer um projeto social, um projeto voltado para a população, para a sociedade, que ao mesmo tempo aproximasse os cidadãos do Poder Judiciário e seminasse informações sobre direitos trabalhistas. O bacana desse projeto é que a Justina tem realmente uma vida. Então a gente deu nome, deu sobrenome, criamos uma biografia para ela. Depois a gente partiu para o aspecto físico dela. A gente tentou buscar elementos comuns dessas mulheres brasileiras e mesclar com referências de filme, de desenho. Uma vez que esse esboço já está no papel, a gente transfere para o computador. Como a gente está trabalhando com um projeto em 3D, a gente começa a esculpir mais ou menos essa malha em cima dos rascunhos. O que ela é? Ela é uma estagiária? Ela é uma empregada de uma multinacional? A Justina vai passar por várias situações inusitadas, como posso adiantar, para não perder a graça, para não perder a surpresa. Tudo isso é definir as roupas, sapatos, acessórios. Não sou da área da moda, não entendo nada de moda, de vestuário, então precisei de ajuda das meninas que trabalham aqui com a gente. O projeto envolve várias áreas aqui da Secretaria de Comunicação, mas também outras áreas do tribunal. Por exemplo, para fazer as publicações, a gente está contando com a ajuda de magistrados que estão revisando, vendo se as informações ali estão corretas. A gente acredita que as dúvidas dela vão ser as mesmas de muita gente. Quem ficou interessado nesse projeto, pode conferir de perto, acompanhar a história dela, que é bastante interessante. É só entrar no facebook.com.br justinatrt2. E acompanhar também a fanpage do tribunal no Facebook, que é facebook.com.br trtsp2. Curtindo as páginas, a pessoa vai estar acompanhando de perto a vida da Justina. A gente espera que as pessoas se envolvam nessa história, que foi pensada com muito carinho, com muito cuidado. E que as pessoas se apaixonem pela Justina, assim como a gente que já está apaixonado. A gente espera que as pessoas se envolvam nessa história, que foi pensada com muito carinho, 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 com muito carinho